Boa noite, boa noite, boa noite, bom dia, que hoje é meu aniversário, né? Hoje, dia 2 de dezembro, mas eu tô abrindo dia 11. Ô, Glória! A boca sogra. A cidade muito feita, pouca boca, esse dia tá arrumado e arrumado. Esse aqui é um presente que eu ganhei de uma amiga muito especial. Você não sabe nada, não acabou. Tem um brinde, ó. É o caneta, caneta, caneta. Oco. Não é oco não, sogra, é óculos. Meu Deus, óculos. É óculos, sogra. Mandraque. De mandraque, minha filha. De mandraque é Juliette. Milionário. Ricão. Sombora no porão. Da minha sogrona. Bonita. Põe pra mim ver se a minha filha fica assim, ó. É, é, eu viro a minha cabocla. Depois eu faço a sua cara. Deixa eu abrir, ó. É o oco. Olha! Agora apanha a tentadura pra fora. Não. Com o óculos. Vai, senhora? Chico, já viria. Meu bem. Chico, já viria. Chico, já viria. Ah, não. Cadá-se um caralho. Já o cabelo, peraí. Não, não, não. Aí do cama. É o Chiba. O Chiba. Como uma deusa, você me mantém. É o Chiba, Padi. Já a tentadura só. Já a tentadura só. Não. Faz, sogra. Não. Faz, sogra. Sem graça. Não. Então, esse é um dos meus presentes. Oh, glória. Outro presente. Quem me deu o óculos também me deu isso aqui. Oh, glória. Um vídeo especial. Olha! Olha, 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 olha. Oh, glória. Deixa eu ver o que está escrito. Ó. Ó. Um arte, deu, pai? Eita, Deus é bom o tempo todo, né, sogra? Ah, é enorme. Agora tem que ficar um bocado de roupa velha fora, né, minha? É, joga mesmo. Tem que ficar um bocado de roupa velha fora. Assim, a senhora vê que a senhora cata tudo. Para poder fazer reciclagem. Não é melhor você tapuzou? Aqui tapuzou depois de estar velha, com os cuos tudo furados. É para mim, pai. Tem uns coitados que aceitam, meu filho. Enquanto aceitar, aviso aceitar. Nossa, sogra, não é tudo que é velha que você não tem que dar para os outros, não. Parece que é povo que comprou uma roupinha velha, depois faz o brechó e vende a roupa que o velho ganhou. A vez você acha que não serve, serve. A vez uma roupa que você já vai fazer, ela leva o brechó e compra. Não é porque é gente bobo. Hein? Olha para a velha velha, ela pode poder jogar fora mesmo. Olha, esse é outro presente. Esse aqui é outro. Esse é outro presente que me deu. Nossa, sogra, velha. Você é muito porca. Não é velha porca. Olha aqui a porca que rotou aí. Foi essa porcona aí, ó. Esse jacaré velho, ó. Esse eu já não possuo. Essa porcona. Eu já não possuo com o suíde. Não está aguentando muito, não. Outro presente. Quem me deu pediu para não falar que me deu. Ó. Cueca. O que é que tem? Fala quem deu. Ah, tem gente. Não gosta que falam, né, minha sogra? Ainda não. Não tem nada a ver, não. Cueca, a gente não experimenta, não, minha filha. Ó. Guardar o saquinho, né, sogra? Isso não é perto da você, não? Não sei, ainda não experimenta, ainda não, né, gente? Experimentar agora, que eu estou com o corpo limpo. O saquinho limpinho, o saquinho cheirosinho, é só com metal. Você se chato cheira? Ó, depende. O cara cheira mesmo. O cheirozinho. Agora deixa eu trabalhar o dia inteiro em pé aí. Vai cheirar e depois que você vê ele. E até o burro deita. Que lindo. Olha. Olha a explosão. Eu moro aqui no porão. Mas é ricão. Achei aquela pequenininha. Gente, eu fiquei lindo demais nessas roupas, viu? Nossa, ô meu, por que que eu fui nascer pobre, só? Por que que eu fui nascer pobre? Você que é isso? Gente, você... A gente nasce rico? Eu só comprei nas lojas, assim, 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 assado. Me deram o presente. Mandaram eu ir comprar. Porque não quiserem me dar o dinheiro, com medo de eu gastar com outra coisa. Aí mandaram eu buscar um presente pra mim, que queria ver a recordação. Fui lá e busquei, né? Esses presentes aqui. Aí, menino. Se me desse dinheiro, ô, eu paguei na conta. Ô, pai, eu comprei o anuguel. Ó, trinho. Ih, pai. Ih, hein? Acabou aquelas roupas, mãe. Ô, mãe, essa calça... Você vestiu essa calça? Vestiu, sogra. Serve, minha senhora aí, muito envolvente. Não, não. Tá entrando demais. Pelo tamanho do seu corpo? Pelo tamanho do seu corpo, ó, é assim, de vista, assim, faz que tá apertada, entendeu? Eu vesti a roupa. Eu vesti elas. Eu experimentei. Depois que lavar também fica larga, que esqueceu que a mulher, no primeiro dia, ela lava na mão. No segundo, ela sai pega no tanquinho. Senhor Rápido, você tava vendo lá, suas roupas, suas calças não lavar no tanquinho? Marinho, vai passar roupa no tanquinho, não. A gente, ó. Depois que tava, eu bato mesmo, eu sou obrigado. Tem roupa no tanquinho, não estraga, não. Três calças, duas camisas. Três cuecas de uma pessoa. Ganhei esse aqui de outra. E ganhei o óculos de outra pessoa. Deus é bom o tempo todo. Ô, glória! Manda mais, Jesus. Ia agradeço. Manda mais, Jesus. Pra mandar que eu amo. Ó, ganhar presente é bom demais, né, senhora? Não, é bom, linda. Não, é bom, não dá. Mas ganhar, ô. É bom, é o amor. Comprar presente, ó. Chega nato agora. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Não, bolo desse ano eu não ganhei bolo, não. Esse ano eu não ganhei bolo, não. Ganhei o bolo? Esse ano eu não ganhei bolo, velha. Ó. Só neto, oito neto. Sete neto. Gente, eu moro aqui no porão da minha sogra. Ela é muito envolvente, atrevida. Atrevida churrada, porque atrevida churrada. Você tá com a resposta na boca. Ela entra na conversa da gente, ela atrapalha o relacionamento da gente. Atrapalha churrada. Uma pessoa pra destruir o relacionamento, porque eu quero um ser humano, é minha sogra. Então você vaza. Logo que eu tô destruindo. Ela não une ninguém, não, mas ela separa. Aí eu moro. Eu moro pra você vazar. Você faz churrada. Você já tinha separado Maria e um Tuzano? Se ela viu você com dor de dente de madrugada, ela já desce batendo na janela achando que é besteira. É, fica mais você fazer espetáculo. Você tá com dor de dente fazendo... É mesmo. Aí ela vai e chega batendo na janela achando que você tá com besteira. Vocês batem com a mão na boca enquanto o pé não chega, porque agora o que tiver passando mal mesmo vai ficar aí. Por quê? É. Por quê? É porque a gente se acha que você tá fazendo passando mal. Mentira. Você desceu que a senhora é curiosa. Curiosa. Curiosa não. Você é curiosa. A bicha velha é curiosa. O seu culão também tava junto? É claro que viu. O que? Efeito. Mentira, tava só a senhora. Pô, se eu deitado na... Ô, culão. Você tem esse putão que tá chorando? Ninguém chora, mas não me avia. Tem sim. Aí eu levantei. Eu pensei que ela era do outro lado aqui. Não era. Eu era de casa. Não, culão. É aqui embaixo. Maria tá passando mal e não tá falando. E não fala comigo. Não me guita? Não, me guitou que tá passando mal. Aí vem cá, eu saí da porta. Saí de lá e vem aqui, não. Ela fica embaixo. E ela tava passando mal? Mas não é por mais dados. Ai, pra mim tá. Porque eu morri a pota. E ela não tava passando mal. Não, tava não? Tava não. É mesmo. Ela tava com dor de dente. Tava calada. É dente mesmo. Pra você pôr a dentadura, né? Então, vão bater parabéns pra mim, gente? Sim. Parabéns pra vocês. É amanhã que eu digo parabéns, seu povo. Brigadinho do malandro. Iê, iê. Ô. Ô. Iê, iê. Iê, iê. Iê, a fudida. É. Eu faço a bagunça dele. Agora os outros que é obrigado de pagar o papo. É. Só quer saber que presente o senhor vai me dar. Eu não sei de nada. Porque eu não vou dizer assim é nada. Vou dar só seu parabéns pra você. Dá tentadinha. Não tem nada não, meu filho. Tem dinheiro não. Dá tentadinha. Muito satisfeito com meus presentes. Quê? Muito satisfeito com meus presentes. Quer tentadinha? Muito glorificada a Deus por isso. Porque você disse que vai arrancar o dedo. Deus é bom o tempo todo. Ai, Deus abençoa quem deu, meu filho. Amanhã acordar cedo, tomar um banhozinho e minha sogra. Sim. Vestir minhas roupas novas, tudo. Vestir uma por uma. Quem Deus pode? Vestir uma de uma hora, vestir outra. Duas horas, vestir outra. Três horas, vestir outra. Pra tirar a cor. Pra tirar a cor. Não, pra não poder ficar andando na rua. Pra você abraçar, me beijar, me cheirar. Que nem a mulher não cheira, tem quem cheira. Concorda, senhora? Se meu marido não andasse me cheirando. Igual ele quer que eu cheirei todo dia. Não, eu tava lá... Tá aglionada, né? Eu que a gente tenta cheirar, mas quando vai ver tá fedendo. Seu corpo tá fedendo, não quer que você anda cheiroso assim? A boca dela é igual a da mãe dela, a porca. É meu marido. Duas bocas porca. Que ninguém doido quando a pessoa anda. Suou. Não tem cheiro mais. Minha senhora fede, minha senhora fede, sogra. Fede o rabo, toda hora que eu chego no serviço. Faxina em cima, o dia inteiro até na hora de vir embora pra casa com o calorzão desse. O que você quer? Dentro de casa, gente. Sou oferta com o seu. A senhora fala, hein, sogra. No cu que fez. Qual que é a senha pra senhora calar a boca? Quando você quer que eu vou embora? Qual que é a senha pra senhora calar a boca? Com a sacola mandando eu ir embora. Eu vou embora, minha senhora. Nossa, o meiazinha que fala. Eu falo mesmo. Meu aniversário é dia 12, mas eu abri os presentes dia 11, que minha senhora tava curiosa pra ver o que era. Não sabia que eu sei que era. Mentira. Não sabia que eu sei que era. Minha senhora tava curiosa de saber o que tinha dentro da sacola. Ela falou assim... O que que é isso, nano? Ai, não sei nada. Perguntou assim, que a senhora é curiosa. Eu sei que falou. A senhora falou assim... O que que é a sacola? Você que mostrou. É aquele gainho que dá liga, é aquele de lá. Só quer ver. Ah, deixa pro outro dia. Ela falou assim... O que que é aquele dedo? Cusão. Ai, a boca da velha que é porca. Cusão seu. Véia da boca porca. É, eu sou da boca abençoada. Boca de netadura. Maquitão. Eu moro no porão. Cusão. Cusão. Só o Gabi Gia, velho. Ainda rimou. Então, beijo.